Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero mostrar pra você como que você faz pra colocar vários links, criar praticamente uma página aí dentro da sua bio do Instagram. Então é isso aí, o vídeo é sobre isso então. Como você faz pra ter vários links, colocar aí seus links, você pode colocar imagem, pode colocar link, tudo lá na tua bio. Fica uma página, você pode até pegar o link e divulgar aí pras pessoas, beleza? Então, sem delongas, vamos lá pra me mostrar como faz pra você ter essa opção no Instagram. Muito bem pessoal, então aqui na minha tela eu quero mostrar pra vocês então aqui como que vai fazer. Olha só, aqui então é uma conta que eu abri pelo computador, você pode também estar fazendo pelo celular, mas fica mais facilzinho aqui fazer pelo computador, tá? Até pra me mostrar pra vocês também ficaria mais prático. Então esse aqui é o link, tá? Que eu coloquei aqui, claro que eu utilizei o Bitly, que é um site aí, pra colocar, fazer o link, criar o link encurtado, tá? Se você quiser saber como funciona o Bitly e tal, tem aí no meu canal aí, tem os vídeos aí e tal, como adicionar link, como criar link e tudo mais aí, tá? É só procurar aí dentro e que você já vai encontrar facilmente. Então olha só, eu coloquei aqui na descrição, clique no link para ver os vídeos e se inscrever no meu canal, né? No meu canal do YouTube. Então se o cara clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba, olha só. Onde é aqui, né? Já tem aqui, ó, assista aos vídeos do canal e se inscreva no canal. Então se ele se clicar aqui nessa página, essa aqui é como se fosse uma página. E se a pessoa clicar aqui, ela vai já ser direcionada lá para o meu canal e vai vir o botãozinho para se inscrever. E aqui, claro, ela vai lá para o meu canal para ver os vídeos, né? E eu poderia também estar colocando mais abas aqui, como, por exemplo, meus serviços, outras coisas também que eu queira ou que você também deseja colocar aqui. Eu coloquei só essas duas, mas você pode estar colocando quantas abas quiser, trocar as cores e tudo mais. Então vou mostrar para você como é que você vai fazer, tá? Eu vou clicar aqui para acessar o site, então. Então aqui está o site. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse aqui, ó, Linktree. Tá? Eu vou deixar ele na descrição do vídeo aqui, o site, porque você clique lá e já abre o site. Tá? Ele vai abrir aqui, vai pedir para te começar agora, né? Comece gratuitamente ou conectar-se. Então você vai clicar em conectar-se ou começar agora ou iniciar, né? Começar. E vai criar uma conta, né? Se você já não tem, você vai criar uma conta lá, né? Vai criando uma conta, ele vai pedir lá para... Você pode criar com o e-mail e senha ou acessando sua conta do Instagram mesmo. Clicou lá para acessar, por exemplo, é mais fácil ali, criando a tua conta pelo Facebook, tá? Então, assim, depois que você clicou lá e tudo mais... Deixa eu ver assim, se eu clicar aqui já vai aparecer a opção de criar conta. Ou ele vai aparecer aqui, ó. Então aqui, ó. Conectar-se. Se você clicar em conectar-se, vai aparecer isso aqui, né? Então você vai criar uma conta usando, como te falei, o e-mail ou senha aqui. Ou vai entrar com a tua conta do Instagram. Eu acho que eu devo ter falado errado antes, mas desculpa. Nossa conta do Instagram, tá? Você vai entrar com a tua conta do Instagram. Vai clicar aqui. Então ele vai já... Vai fazer uma... Vou ilogar aqui, porque eu já tenho o cadastro aqui. Então ele vai dar isso aqui, ó, né? Aqui no caso ele vai criar uma conta nova para mim. Eu não quero criar uma conta nova. Vai criar uma outra conta aqui para mim. Então eu vou voltar onde eu estava. Então é só você fazer aqueles trâmites ali, ó. E aí ele vai pedir para te logar. Eu vou clicar aqui para ele entrar em uma conta que eu já criei apenas agora, aí antes também. Senão eu vou acabar criando três, né? Então olha só. Depois que tu clicou lá e entrou, é bem simples para gerar a conta também, né, pessoal? Não tem segredo nenhum, tá? Vai ser bem facilzinho. Se você não conseguir, deixa na descrição do vídeo aí. Daí eu faço mais um vídeozinho bem mais aprofundado aí, mostrar como você vai fazer o cadastro daí, né? Mas é bem facilzinho, tá? Então aqui, depois que tu criou a tua conta, vai aparecer aqui então, né? Lá tem a opção, você vai escolher a reforma. Claro, por isso que eu digo, para criar o cadastro lá ele vai pedir se tu quer fazer um pacote pago, gratuito. Você vai escolher gratuito, com certeza. Então aqui você vai escolher, ó. Você vai adicionar aqui, ó. Adicionar novo link. Aqui vamos colocar um título, um texto, por exemplo. Opa. Aqui uma URL, você pode colocar uma URL de um site que você tenha interesse aí, né? Que você queira divulgar aí, por exemplo, vou pegar aqui o meu site. Um site aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou fazer um exemplo. Então peguei o link aqui, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o link. E só para dar um exemplo, né, pessoal. Você pode clicar aqui para adicionar uma imagem e tudo mais, né? Tem várias opções aqui. Então a ideia é mostrar como ficaria, tá, pessoal? Então olha só. Você vai adicionar aqui, ó. Vai ativar. E aí quando você ativou, né? Você vai pegar aqui, ó. Aqui é para você mudar, mudar. Colocar para cima, para baixo. Aqui então você vai adicionar um novo. Você pode, como eu falei, colocar quantos você quiser. As aparências aqui, ó. Você vai clicar em aparência. Vai mudar aqui, ó. Fazer o upload do avatar e a sua foto, se você quiser aí, né? Mudar. Se quiser mudar a cor. Quer que apareça aí a cor, né? Por exemplo, né? Deixa essa cor aí ou essa aqui. Tanto faz. Aí é. Por conta de cada um. Tá? O que que tu vai fazer daí? Configurações de novo ali, ó. Opa. Vou voltar aqui porque... Tá em manutenção. O que que vai... Esse aqui, pessoal. Bom, depois que você vai montar. Fica à vontade aí para montar como você quer, tá? Aqui. Então voltamos aqui no que eu estava, né? Então aqui você vai fazer outro. Vai colocar um título aqui. Vai sempre lembrando que tem que adicionar aqui. E depois de pronto, pessoal. Depois que estiver pronto. Você vai vir aqui e simplesmente vai copiar esse link. Esse link aqui você vai copiar. Tá? Vai copiar ele. E vai pegar o site lá da Bitly. Esse site aqui, Bitly, pessoal. Vai entrar no Bitly. E se você quiser, é claro. Senão tu pode pegar e copiar esse código aqui. E ir lá na bio e colar lá. Né? Você vai colar esse link aqui na bio do teu Instagram que vai ficar assim. Vai colocar aqui, ó. Vai ficar exatamente assim lá na bio, né? E aí, pessoal, tranquilo, né? Eu coloquei aqui que nem ficou encurtado aqui. Porque eu coloquei ali no Bitly e criei um link encurtado. Então se eu pudesse também colocava, se eu quisesse, podia estar colocando esse link aqui inteiro, né? Ali. E pronto. E ia aparecer a minha página ali. Então aqui, pessoal, aqui na bio, você vem aqui na biografia, escreve assim, clique aqui no link. Como eu fiz, você coloca como quiser. E aí, ó, a setinha pra baixo. E onde tem site é o que você vai colocar teu link. É o link aquele do Bitly, né? Então você pode estar colocando aqui. Ah, mas eu tenho o meu site já cadastrado ali da minha empresa e tal. Como que eu posso fazer? Posso colocar dois links? Não, não pode colocar dois links. Você vai ter que fazer o quê? Aí vai fazer como eu mostrei ali. Você vai clicar essa página, vai criar essa página aqui. E ali você vai clicar, vai colocar teu site, vai colocar teu portfólio, vai colocar tudo que tu quiser aqui. Vai criar abas e vai salvar e vai colocar. Porque quando a pessoa clicar no teu link lá e ela entrar aqui no link, pessoal, ela já vai entrar na tua página lá, né? Ela já vai, clicou aqui e abriu, ela já vai entrar, vai abrir essa página aqui com tudo aqui. Ver site, ver isso, ver aqui, tudo que tu salvou, que tu colocou ali, vai ter ali na tua página. Vai ficar bem bacana. Então é isso, né pessoal? Eu espero, seriamente, que você tenha entendido aí, tá? Se ficou um pouco complicado aí, me pergunta. Pode deixar na descrição do vídeo aí também. Eu vou deixar agora aqui também no meu Instagram, o Osmar Cola, tá aqui do ladinho. Só você me seguir, tem uma dúvida, pode me chamar lá também, me segue, me chama lá, que eu vou estar lá respondendo pra ti, te mandando o link, se você quiser. O que você precisar, vou estar aí pra te ajudar, tá bom? Então, se gostou do vídeo, também se inscreve no canal, tá? Se inscreva aí no canal, pra ajudar também o canal a crescer cada vez mais. E toda semana temos mais vídeos, tá bom? Próxima semana agora, no próximo dia, nessa semana aqui, temos mais vídeos sobre Instagram, tá? Então, se você gosta, já se inscreve aí pra não perder esse próximo vídeo, beleza? Até o próximo, então. Tchau, tchau.